E lembra-se assim de histórias ou vivências lá de sua casa? Por exemplo assim, quando começou a trabalhar, com que idade começou? Depois tinha 10 anos para morar aqui. Nunca sei? Não, em casa particular. Ah, entendi. Mas é em casa particular. É bem que lembra? É. Então, hoje. E eu não sei como é que você passava os seus tempos de diversidade? E... Ali é que mostro muito de netos. E como é que conseguiam as livros? Havia um senhor que mandava livros com formâncias e depois a gente alugava no livro. E lembra-se assim de algum livro assim? Lugava-se assim de texturas naquele tempo. Já era muito. Era uma caraolha. Lembra-se de algum tipo de livro? Algum título assim? Que o marcou talvez por gostar mais da história ou assim? Era um romance, mas eu não me lembro agora nunca. Até há muitos anos. Ah! Você naquele tempo que havia? Nas nossas, ali há assim muitas coisas. E você gostava de ir a bailes naquela época? Gostava. E dançava? Dançava muito. Os rapazes lá? É. 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 É outra história que posso dizer. Histórias do tempo rodagante civil e espalho. Claro, mas estava louco. O meu pai estava lá. Estava a trabalhar. Depois a era acreditou. Estava a viver na casa dos meus pais. Senhoras e moças. Cheguei a comer. Apanharam um gato. Mataram-me. Esfolaram-me. Puseram-me e comeram-me. Era como se podia sobreviver, digamos? O que era o que você tinha quando seu pai foi a trabalhar na Espanha? A galera não vinha. Vinha para ir. Há anos. Ele tinha muito tempo preso? Não, não. Tempo, tanto tempo. Já foi preso em caminha. Apanharam-me. Aqueles refugiados. Apanharam-me. Para aqueles que não se refugissem nos apanharam-me. Vinha um monte. Vinha as grandes seguras para a ponte. Vamos ver se vê o meu ou algum que nunca voltam. Apanharam-me. E você lembra-se de alguma coisa assim que o senhor pode ter visto? Eu confio à Aurora Boreal. E você lembra-se como é que ele contava o que era? Chamou-nos. Maria, Maria, Francisco. Vinde ver que estão os seus ardeiros. Está tudo em fogo. Como os todos a correr. Aquilo parecia sério. É para cá. Vinha do Norte para cá. Lá fomos ver ao outro dia que as pessoas que... Diz tudo em que disseram que era uma Aurora Boreal. Obrigada. Você é muito simpática. Entende que é. Tchau. 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 Tchau.